Começo falando da polícia militar, teve a apreensão, um adolescente foi apreendido em uma motocicleta utilizada para o tráfico de drogas no bairro Boa Esperança. Nós vamos para a zona leste de Poços de Caldas, o bicho pegou lá na tarde de sábado. De acordo com a polícia militar, durante uma operação de batida policial na região, próximo a um posto de combustíveis, ali na Coronel Vigilo Silva, os militares localizaram, olha ali a imagem da apreensão, a polícia atuando sempre através do 190, pessoal da Rotam, e Rotam em ação é garantia de notícia no plantão. No endereço, os militares encontraram e apreenderam um veículo modelo Monza. Duas balanças de precisão foram apreendidas, três tabletes de maconha, quatro buchas da mesma droga, além de 21 papelotes de cocaína. Uma outra pedra bruta de crack e 24 pedras de crack foram apreendidas também. Na imagem ali você vê no detalhe, plástico para dolagem, para embalar as drogas. Dinheiro também foi apreendido nessa operação, 207 reais em dinheiro. Ainda segundo a polícia militar, o menor foi encaminhado com o material e apreendido à delegacia da polícia civil. A motocicleta, essa que você vê na imagem, foi removida até o pátio credenciado do Detran. O tráfico de drogas na Zona Leste tem crescido a cada tempo, mesmo com tantas operações, tanto por parte da polícia civil, como também por parte da polícia militar. Nesse caso aí, o menor, infelizmente o Estado não oferece uma estrutura, ele faz o famoso bate-volta. Gasta dinheiro do Estado, vai até a delegacia e depois volta para o mundo do crime novamente. Gasta dinheiro do Estado, vai até a delegacia e depois volta para o mundo do crime.